Tu acha que a gente não vai sequestrar essa pessoa pro futuro? Certamente, né galera? Tamo adibuzindo ela já. Vamos fazer mais uma aqui, só pra ver, Chico? Cubo, pode ser? O compromisso com a minha natureza de não ser igual. E o meu compromisso com a minha natureza de não ser igual. Só a raça, vai, vai! Nasci no meio de milhares de pinheiros, mas eu saquei que eu sou uma goiabeira. Nasci no meio de milhares de pinheiros, mas eu saquei que eu sou uma goiabeira. Nasci no meio de milhares de pinheiros, mas eu saquei que eu sou uma goiabeira. Nasci no meio de milhares de pinheiros, mas eu saquei que eu sou um quadrado. Na geometria desse mundo me disseram que eu sou um quadrado, mas eu sou um triangular. E quem sabe circular? Nasci no meio de milhares de pinheiros, mas eu saquei que eu sou um quadrado. Nasci no meio de milhares de pinheiros, mas eu saquei que eu sou um quadrado. Nasci no meio de milhares de pinheiros, mas eu saquei que eu sou um quadrado. Nasci no meio de milhares de pinheiros, mas eu saquei que eu sou um quadrado. Nasci no meio de milhares de pinheiros, mas eu saquei que eu sou um quadrado. Nasci no meio de milhares de pinheiros, mas eu saquei que eu sou um quadrado. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal